Me mantém perto e me mantém rápido A mágica espelha o cast Isso é o L'Avion Rose Quando você me bebeu, tem a luz do céu E eu pensei que eu fechar meus olhos Eu vejo L'Avion Rose Quando você me pressa para o seu coração E eu estou no mundo separado Eu estou no mundo quando as rosas flumam Quando você fala, anjos sings from above Every day, this world sings To turn into love songs Give your heart and soul to me And life will always be L'Avion Rose